E aí Rafael, qual o objetivo desse protesto? A gente já deu continuidade, aquele momento que a gente ia começar Então hoje é a continuidade, pra todos que estão assistindo Hoje é a continuidade daquele dia que cortaram Então hoje começa tudo de novo Ok Rafael, Rafael e Amuriçoca gente, aqui direto da rodoviária Daqui a pouco a passeada tá saindo em direção ao centro de Juazeiro Percorrendo as principais ruas Esse protesto aí que tem um toque de humor, mas que é um caso sério Uriçoca ou Juazeiro é um caso sério, é um caso de saúde pública